Com essa aqui, já que é pra fazer mais uma, vocês vão cantar o refrão com a gente, pra embora todo mundo feliz. Com essa aqui, já que é pra fazer mais uma, vocês vão cantar o refrão com a gente, pra embora todo mundo feliz. Hoje o samba saiu, vai, 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 procurando você, quem te vê, quem te vê, quem não a conhece, não pode mais ver também, quem jamais esquece, não pode reconhecer. Quando o samba começava, você era o cara mais preferente, quando a gente se cansar, você só sempre adiante, onde a gente anda distante, no calor do teu pingar, você só tá já dançando, quando eu não sofro e tal. Hoje o samba saiu, vai, 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 procurando você, quem te vê, quem te vê, quem não a conhece, não pode mais ver também, quem jamais esquece, não pode reconhecer. O meu samba se marcava, vai, 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 vai Tá filmando até de bebê, de lábua. Quem jamais esquece, não pode conhecer. Todo ano eu me fazia, uma brocha de alta classe. Agora eu me vestia, pra que eu vou adirar-se. Eu não sei nem com certeza, porque foi um belo dia. Nem brigava de princesa, pois tomou a fantasia. Hoje o chão vai sair, eu vai alaiar, eu amo você. Quem te viu, quem te vê, quem não a conhece, não pode mais ver. Pra quem, quem jamais esquece, não pode reconhecer. Hoje eu vou ser a maratista, você bate, vem a brilhada. Hoje o chão vai sair, eu vai alaiar, procurando com você. Quem te viu, quem te vê, quem não a conhece, não pode mais ver. Quem te vê, quem jamais esquece, não pode reconhecer. Hoje o chão vai sair, hoje o chão vai sair. Hoje o chão vai sair, hoje o chão vai sair. Hoje o chão vai sair, hoje o chão vai sair. Então, gente, obrigado, boa noite, até sábado primeiro, sábado de setembro. Obrigado, boa noite, boa noite.